Europa busca liderar a transição para finanças verdes. Entenda por que essa discussão está em alta no mundo agora. A Ásia realmente está, sim, ainda que precise crescer mais e mais rápido, são países que realmente colocaram ali uma prioridade e estão desenvolvendo as ações que eles se propuseram. A Europa está no mesmo caminho, né? A Europa, na verdade, está tentando ser, talvez, a grande líder global, certamente do Ocidente, muito mais do que as Américas, nesse movimento pró-finanças verdes, né? Então, tanto que a gente vê uma ideia de financiamento de quase um tri de euro, 800 bi de euro, totalmente focado em economia sustentável. É um programa que chama-se Next Generation European Union. Você vê que aqui no canal a gente está com o inglês em dia, né? A gente está tentando manter o inglês em dia. Mas não só nesse aspecto de financiamento, você começa a entender um pouco uma mudança da relação do próprio bloco da União Europeia com os países membros. Agora que a Covid acabou, ou pelo menos reduziu bastante, você começa a ter uma rediscussão sobre regras fiscais e de orçamento entre o bloco e os países membros para poder lidar com essa nova realidade econômica, mas também para você conseguir viabilizar esses aportes para essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, isso está dentro da pauta atualíssima da União Europeia e eles estão tentando ser líderes, pelo menos do Ocidente, em relação a esse movimento de transição. Não vai ficar só nisso, você tem ainda um outro bloco de discussão dos bancos centrais fazendo testes de estresse e risco climático. O próprio Banco Central Europeu vai fazer um novo teste de estresse agora para poder entender os riscos climáticos que as economias europeias estão sofrendo ou passaram a sofrer por conta das últimas intempéries e do que se provê para o futuro com relação ao aquecimento global. E a ideia é tentar entender em que medida, de que forma, os bancos vão conseguir lidar, as economias vão conseguir lidar com esses riscos. A gente sabe que situações semelhantes estão acontecendo aqui no Brasil, tanto que a discussão já chegou também no Mercosul. Não é de hoje, o Brasil aqui especificamente é líder nessa discussão, tanto que a gente tem uma diretoria de assuntos internacionais, gestão de riscos corporativos do BC, que está muito focada nessa parte. A gente faz parte, inclusive, da agenda do Banco Central explícita, no BC Hashtag tem um pilar de sustentabilidade. E também para trazer um pouco de conscientização, porque, de fato, essas intempéries climáticas, todo esse risco associado à economia de alto carbono, ela pode afetar a taxa de inflação, ela pode afetar setores que são muito importantes para o Brasil, e aí a gente não pode esquecer de energia e agricultura. E pode, no final das contas, ter um impacto muito forte também em produtividade e crescimento. Então, é uma pauta de preocupação no Banco Central, será uma pauta de preocupação no Banco Central, acho que independentemente de qualquer governo. E quando a gente olha daqui para frente, a gente fica, pelo menos, um pouco mais tranquilo, porque não é uma pauta só do Brasil, você vê vários outros países da América do Sul também com pauta de sustentabilidade, dos seus respectivos bancos centrais. Vários dos países têm compromissos públicos com essa agenda de sustentabilidade, então não vai ficar só nisso. E a gente espera, e pelo menos aqui nós dois temos essa expectativa de que isso vai crescer nos próximos anos bastante. Então a gente tem que acompanhar, e aqui no Castas a gente vai continuar fazendo isso, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando. Até semana que vem. Acompanha aqui. Tchau, tchau.